Bom Carnaval a todos, é sexta-feira onde tudo começa, já estamos falando diretamente aqui dos camarotes do Carnaval de Tapes da Praça Rui Barbosa com a quinta edição do programa Conexão Tapense. Hoje começa a Muamba, que é o grande ensaio onde passam todas as escolas de samba, é testado o som, as câmeras e toda a infraestrutura preparada para o Carnaval 2017 de Tapes. E por isso, as perguntas que o prefeito de Tapes, Silvio Raffaele, vai responder hoje serão sobre o Carnaval. Tudo bem, Silvio Raffaele? Expectativa já para esta sexta-feira de Muamba, após todo o trabalho de preparação para o Carnaval de Tapes. Tudo bem, Voltaire, aí com o coração cheio de esperança que dê uma festa muito bonita, o tempo cooperou, fizemos o acordo com o São Pedro. Graças a Deus. E realmente vai ocorrer um tempo seco e essa euforia que tu vê, esse griteiro que tu vê aí atrás, é o pessoal montando a estrutura, essa estrutura tão bonita que vem para dar segurança para nós. Se nós olharmos no poste, logo em seguida a gente vê as câmeras de vídeo monitoramento que faz parte da segurança. Então, estamos aqui convidando o pessoal para vir para a avenida, para fazer o Carnaval familiar, como sempre foi o de Tapes e com certeza terá mais gente esse ano ainda. O prefeito Silvio Raffaele está aqui também para responder as perguntas. A edição especial de hoje é sobre o Carnaval. Nós estamos no dia da Muamba e a Camila Nunes faz a primeira pergunta, prefeito, que é sobre a questão da segurança do Carnaval de Tapes. Ela pergunta qual a estrutura de segurança para receber milhares de pessoas, já que a cidade está lotada neste momento. É, a pergunta da Camila vem bem aquilo que eu estava falando antes aqui, né? Se tu olhar para o poste, em todos aqui da avenida, teremos uma visão ampla. Essa visão beneficia para que a Brigada Militar haja em qualquer movimento estranho. Então, estaremos aqui tranquilos num tipo de um Big Brother, entendeu? Nós teremos aqui a vigilância em cima, teremos aqui muito mais efetivo do que o ano passado na Brigada Militar e também teremos aqui mais de 40 seguranças particulares que farão aí a nossa segurança, a segurança dos nossos filhos de poder correr na rua aqui e brincar, como sempre foi o nosso Carnaval. E cabe salientar que a gente tem que nos preocupar um pouquinho a mais, porque com certeza teremos mais gente, né? A nossa RS, que passou nove anos esburacada, agora está apta a receber o convite do pessoal todo para que venha a Tapes. Então, isso vai ser um incremento a mais, com certeza, tu entrar lá naquela RS e vir em 10 minutos, 15 minutos da esquina para cá, que antes tu levava meia hora, 40 minutos ainda arrebentando pneu, arrebentando suspensão. Então, fica o convite para o pessoal que venham para a Tapes se divertir. É o momento agora do Brasil esquecer um pouquinho essa crise ética da política, os problemas na economia e vir para cá se divertir com as famílias, que é o que a gente sempre faz. Outra pergunta que chega através do nosso WhatsApp aqui da Lagoa TV, facebook.com.br Lagoa dos Passos TV, é sobre a própria folia, o pessoal quer esticar, aproveitar o máximo o Carnaval aqui de Tapes. É a pergunta do Rogério Carvalho, que é a seguinte, após passarem as escolas de samba, as bandas vão continuar animando até o amanhecer, como foi no ano passado, prefeito? Sem dúvida, essa é outra preocupação, tem duas bandas dessa vez, duas bandas boas do mesmo nível do ano passado, a do ano passado veio de novo uma noite só. Que é a banda Bias e Donos da Noite. Exatamente, então elas vêm no mesmo ritmo, no mesmo axé, no mesmo carnaval, mesmo carnaval tradicional e com certeza faremos festa assim até o amanhecer. Carnaval de Tapes que começa hoje, nesta noite, nós já estamos aqui com a estrutura toda pronta e uma pergunta que eu faço para o prefeito Silvio Rafael, após tantas cidades cancelarem, usarem o cancelamento do carnaval de uma maneira até politiqueira, vendo toda essa estrutura pronta, o comércio cheio, as pessoas chegando pela RS 717, dá aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação assim, tomei a medida certa, né prefeito? Sem dúvida nenhuma, a gente sempre teve essa posição, porque o carnaval de Tapes vale a pena repetir isso, é um momento de colheita do nosso comércio, o nosso comércio que passa às vezes o ano inteiro com pouco movimento, sofrendo, mas muito forte o nosso comércio, muito aguerrido e agora é o momento de extravasar, por quê? Porque de um carnaval para o outro fica reservado hotéis, fica reservado pousadas, ficam inclusive os campos com reserva e casas particulares. Então Tapes com certeza, a partir de hoje, a partir depois do meio dia, começa a encher de pessoas diferentes, pessoas que do boca a boca vêm para Tapes, vêm para curtir esse carnaval familiar. Eu tenho certeza que o dever está cumprido. E mais uma coisa, esse pessoal que coloca na mídia, que coloca ar-condicionado nas escolas, tirando dinheiro do carnaval, dizendo que é o dinheiro do carnaval, não. Se a educação é bem gerida e tem no mínimo de 25 alunos por cada professor em sala de aula, sobra dinheiro para fazer os investimentos que tem que fazer nas escolas e creches, que hoje não são mais creches, são escolas municipais de ensino infantil. Então nós temos, se vocês receberem um convite, podem ir nas nossas escolas e creches e verem que todos estão com ar-condicionado, com a melhor estrutura e não precisa tirar o dinheiro do carnaval. Hoje então tem a Muamba, a gente convida a todos a lotarem a avenida, a lotarem a Praça Rui Barbosa, nesse clima festivo que vai ser do carnaval de Tapes. A Muamba é hoje, sábado e domingo, os desfiles oficiais, segunda-feira tem o desfile das campeãs e para quem está com seus pequenos e quer brincar de carnaval, também vai ter a edição do carnaval infantil em plena avenida, no final da tarde, sábado e domingo, para justamente unir cada vez mais a família. Último recado aí, prefeito Silvio Rafael, já estouramos o nosso tempo, fica então o último convite já para esta noite de sexta-feira que promete ser agradável, tudo ajudou, São Pedro, a previsão do tempo, a estrada está boa, não tem desculpa, agora é só curtir o carnaval, né prefeito? Verdade, Volteiro, e ressaltando o seguinte, venham para o carnaval com responsabilidade, a polícia fará barreiras, quem está dirigindo não beba, sempre elejam lá o motorista da rodada para levar o carro, porque vai... Ou pega um táxi já e todo mundo pode curtir, né? Exatamente, vai ter aí barreiras, essas barreiras serão feitas pela polícia, isso é tudo muito bom para a nossa segurança, então barreiras alternadas, então por favor, venham com maior tranquilidade do mundo para fazer a maior tranquilidade do nosso carnaval e volte tranquilos para casa. Boa noite, bom dia para vocês. Essa foi a quinta edição do programa Conexão Tapense, ao vivo aqui dos camarotes da Praça Rui Barbosa, aqui no Carnaval de Tapes, a todos a gente deseja um baita carnaval, aproveitem com suas famílias, com seus namorados, com seus amigos e venham prestigiar o maior carnaval da Costa Doce. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho